Fala aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos ao segundo episódio de Sticks Master of Shadows Ah minha cabeça, puta dor de cabeça cara, que que é isso, eu preciso de Amber É, ela vai me deixar forte, ah por aqui talvez Eu tento, eu tento sinceramente, além de traduzir, trazer alguma interpretação pra vocês Mas não é meu forte pessoal, não é meu forte Então ali nós temos uma, um vasilhame, nós temos uma garrafa de Amber Esse aqui O cenário, o interessante é que é o seguinte, nós viemos daquela porta Mas o cenário ele tá bem diferente da parte anterior Então nós precisamos daquilo, que é a mana do jogo Pra começar a fazer as peripé... 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 não, é peripé... é isso aí Que o nosso personagem consegue fazer Então bem na moralzinha, reparem o seguinte, esses monges aí, eles tem uma vela na cabeça Ah não é zoeira da minha parte, como assim cara? Será que isso daí detecta um cara furtivo? O cara tem uma vela na cabeça Chega a ser sacanagem, né? E eu não sei o porquê exatamente, mas agora eu estou sentindo algumas engasgadas no jogo Primeiro, tem uma porta, olha pelo buraco da fechadura Vai ter inimigo aqui? Aqui nessa parte não vai ter É que eu quero que fique gravado na memória de vocês Que você tem que olhar no buraco da fechadura Antes de abrir uma porta E o jogo... deixa eu explicar pra vocês O stutter, são umas engasgadas São uns... é quando o jogo escapa, né? Pula um frame ou outro por algum motivo Isso me incomoda bastante Às vezes no vídeo a pessoa nem notaria E se eu não falasse também não iria nem notar Mas é que eu fico meio puto Então agora nós estamos... Deixa ele beber pra vocês entenderem mais ou menos É isso aí Ele mais ou menos vira um Sayajin E agora nós podemos criar alguns clones Não, na verdade nós podemos criar um clone E o que esse clone vai fazer? Esse clone serve pra muita coisa Pra jogar um Joaquin Po Pra te ajudar a fazer alguma putaria Esse tipo de coisa Nesse caso aqui nós vamos usar... Nós vamos criar um clone Pra passar por debaixo dessa porta Reparem que ela tem umas garras Não Umas lanças, eu não sei Não tenho, não tenho escolha Preciso de uma ajuda E aí ele esgurmita, ele vomita o clone E aí quando você apertar gatilho A Você vai controlar o clone E quando você apertar gatilho B Você vai controlar... você vai destruir o clone Se você apertar gatilho A de novo Você volta pro seu personagem Então ele não conseguiria passar aqui De jeito nenhum Quem se sacrifica é sempre o clone Toda vez que você cria um clone Você usa um pouco de âmbito Você precisa beber mais Pra continuar criando isso Reparem nessa barrinha verde no meio da tela Essa barrinha é a barrinha de tempo Que ele vai durar Não pensa que é a vida Não, não, é a vida pra ele lutar Não, assim que esse clone for detectado O inimigo vai chegar nele E vai arrancar a cabeça dele Ah, ele não luta, ele não faz isso, ele não faz aquilo Não Ele só serve pra distração E pra abrir o mecanismo Naquele caso, abrir aquela alavanca Porque agora, assim que eu sair daqui Esse cara vai me detectar Eu posso até tentar fazer alguma outra coisa Tentar abrir até mesmo a próxima Mas não tem pra onde correr Não tem muito o que fazer É meio limitado, né? É, é isso aí Uma imagem É melhor do que mil palavras Depois que isso acontecer Vai acontecer um gatilho de movimentação Naquele guarda ali E o gatilho é o seguinte Pô, tem uma moeda por aqui Agora eu não lembro se ela tava aqui atrás O gatilho é o seguinte Ele vem Até aqui próximo à estátua Parar ali, olhando pra lá E depois ele vai parar Olhando pra cá É isso que ele vai fazer Não sei se tem mais alguma observação Pra passar pra vocês O que eu posso falar é o seguinte Pelo seu estilo Você pode escolher Ah, não vou eliminar Eu vou passar Vou aprender a movimentação deles E só vou Passar furtivamente É uma escolha E agora eu já tô perdendo o tempo aqui Ou então você escolhe eliminar Se você escolher eliminar Você pode escolher eliminar ele de forma silenciosa Você tem que segurar o X Então Não é sempre a forma mais fácil Mas eu eliminei ele do mesmo jeito que ele eliminou o meu Meu querido clone Tadinho Tadinho Eu vomitei ele com tanto carinho pra ele morrer daquele jeito Mas que bosta Então ele possibilitou acesso pra gente Abrimos a outra alavanca E chegamos então à Destilaria Destilaria Não, destilaria É isso aí Onde se produz bebida Alguma coisa relacionada à bebida Um negócio assim Aqui em cima nós temos uma moeda É uma moeda, cara É um coletável São dez coletáveis aqui na Não sei se é a primeira parte Isso é no primeiro capítulo Ou ainda tô muito cru no jogo Eu coletei o máximo de informação Antes de começar a gravar Não é o O perfeito de um detonado Isso daqui, como eu disse Serve mais como as minhas Primeiras impressões Do que um detonado na verdade Não sei se eu já coloco no título detonado Porque eu tô trazendo uma coisa bem detalhada pra vocês E aqui a A Amber Vision Serve pra você ter Uma noção de onde você tem que ir É um GPS Era o GPS do Sticks Essa aqui não precisava nem ter apagado dessa forma Então o que que eu vou fazer? É, se eu for fazer Esses vídeos vão ficar com primeiras impressões É bom eu falar minhas primeiras impressões O jogo tá rodando aqui em 2048 por 1152 É uma resolução um pouquinho superior A 1080p Tá rodando com tudo no máximo Tudo sem exceção Ele tem alguns stunters Mas isso não tira a diversão do jogo Ele tem uma trilha sonora Que eu achei bem divertida O nosso personagem Ele é bastante carismático Aqui tem um frasquinho de Amber E ele sempre tem alguma denotação Cômica Quer dizer Eu achei cara Por exemplo aquela parte lá Nada de barulho de pé E nem cara Porra Você me lasca aqui Além de tudo A movimentação dele é Extremamente fluida Eu acho que o jogo furtivo Tinha que ser sempre assim Não é porque é um jogo Que você não pode ser detectado Que é um jogo Que você tem que ser cauteloso Não tem que fazer barulho Que a movimentação do nosso personagem Tem que ser travada Lenta e escrota Tem que ser desse jeito Se você for perguntar Uma nota de 0 a 10 Que eu daria pra esse jogo Pra esse jogo aqui Eu daria um 10 Caraca Henrique Nem uma hora de gameplay 10 10 Sem exceção Eu achei demais Então você recomenda Eu recomendo Com certeza eu recomendo Se você gosta do estilo Porque eu sei que vai ter gente Que vai querer jogar isso aqui Eu não vou jogar furtivo Eu vou pegar esse jogo aí E eu vou descer o cacete Em todo mundo Não quero saber da furtividade Então cara Vai jogar um Street Fighter Vai jogar um Tekken Vai jogar Sei lá É porque esse jogo aqui Ele tem tudo Pra você ser furtivo Reparem o que eu estou fazendo agora Antes do cara chegar na luz Eu eliminei ele Tem um cara que está ali em cima Ali em cima tem um cara Com uma vela na cabeça Mas antes dele vir Eu não sei nem se ele iria detectar Em todo caso eu vou tirar o corpo dali E vou colocar dentro desse armário Por via das dúvidas Sabe como é Então ó Tem um cara aqui em cima Melhor falar a quantidade de cara É embaçado Porque tem um monte Tem outro aqui na esquerda Atrás daquela porta tem mais dois Só que eu só vou eliminar um Que está atrás daquela porta Tem mais um frasco aqui de vida Mas eu já estou com Não estou com a vida no máximo Estou com o frasco É... No máximo A quantidade que eu posso carregar Porra eu... Pera aí pessoal Deixa eu fazer um corte Pô me lasquei legal Deixa eu explicar Depois eu corto Porque esse daqui eu já mostrei Eu fui usar Uma poção de vida Para poder pegar aquela Que estava em cima da mesa Usei um pote de amber Eu já fiquei triste Pensei Vou reiniciar o checkpoint Checkpoint deve ser por aqui Não Checkpoint está aqui atrás Então eu já mostrei O que tem aí pra frente O interessante é que agora O stutter Não está acontecendo Nessa parte aqui Eu estava falando pra vocês Sobre as engasgadas Com o jogo Agora não está acontecendo Depois de eu ter reiniciado Simplesmente sumiram Aquelas engasgadas Então é um ponto positivo Talvez foi um bug Alguma coisa da textura Ou do computador mesmo Que estava carregando E eu estou gravando E isso é uma coisa Que tende a A deixar o negócio Um pouquinho mais Pesado Agora está mais fluido Pelo menos na minha Na minha opinião Vai ver se você não vai Nem notar a diferença Antes que eu me esqueça Aqui nessa mesinha Da esquerda Nós temos mais um coletável Já estava me esquecendo De mostrar pra vocês Acho que eu já posso Voltar a gravar Dessa parte E na verdade pessoal Eu tive que refazer tudo De novo Mais uma vez Porque na hora Que eu fui eliminar Esse guarda Ao invés de apertar o X Eu apertei o Y Ele se virou E aí arrancou a cabeça Do meu personagem Foi uma coisa muito triste Mas agora está tudo bem Agora eu sei que o X É o quadrado Não fique perdido Eu estou falando Controle de 360 Eu estou jogando Controle de PS3 Então o X É o quadrado Aqui do meu controle De PS3 E agora meu amigo Da outra vez Eu errei Agora eu não erro Tem que tomar cuidado Porque o barulho Pode fazer com que Os outros notem Eu não sei ainda A distância certa Pra falar pra vocês Três metros Quatro metros O cara já não vai ouvir Uma outra coisa Que você tem que tomar Muito cuidado São com essas coisas Espalhadas pelo cenário Principalmente vassoura Por esse motivo É eu falo isso E me lasquei Agora me lasquei mesmo Como que eu vou abrir ali As vassouras Elas me parecem Só me parece Só acho O cara quase detectou Melhor sair daqui Elas estão meio bugadas Se o personagem Chega perto dela Elas vão muito longe Elas entram na parede Quando elas entram na parede Elas começam a ficar Batendo, batendo, batendo Batendo, batendo E fazendo barulho Atraindo a atenção dos guardas Você não vai querer isso É sério isso? É sério Nessa parte aqui Esse guarda Ele faz uma ronda Ele faz a volta pela sala Se você ficar preocupado Com a porta Reparem a vassoura É pra lascar você Não adianta A porta, cara A porta vai ficar aberta Você não consegue fechar Ele vai detectar Não, ele não vai detectar Eles só vão notar Pelo menos por enquanto E nessa dificuldade que eu tô Se você apagar uma tocha Se você entrar no campo de visão dele Se você apagar uma tocha Que ele tá na luz Porra, mas aqui tá meio escuro A tocha tava acesa O que aconteceu? Então a porta aberta É o vento Cagando e andando, cara Tô de aí Põe esse Meu, eu sou ruim de efeito sonoro Interpretação eu sou um bosta Mas efeito sonoro eu sou a derrota Então com muita cautela De modo extremamente furtivo Nós queremos coletar um coletável Uma poção de vida Que já tá no máximo Então É, eu preciso usar Pra poder coletar a próxima Uma poção de amber E além disso Como eu disse Um coletável que tá ali na frente Se você for Isso que é engraçado Se você for pela luz Existe o risco de você ser detectado E aqui Você ficaria exposto da mesma forma Mas o fato de você sair por debaixo da Mesa Coletar E voltar Faz com que você não seja detectado Tem mais nada Tá Henrique Se eu quiser ir ali Eliminar o cara E já era Posso ir? Pode Você vai ter que enfrentar Ele tá de frente Não tem como você eliminar ele De forma furtiva Acho que eu vou refazer mesmo Se o pessoal quiser Henrique Eu quero uma série Só colocar aí nos comentários E aí eu trago uma coisa Mais detalhada Ficou legal desse jeito Tá ficando legal Eu acho que tá bem detalhado Eu tô passando pra vocês As localizações Dos itens opcionais também Dica de movimentação Dica do que você tem que fazer Mas Detonado Eu levo ainda mais a sério Eu tenho certeza Que eu poderia trazer Uma coisa ainda melhor Pra vocês Então se vocês quiserem Vocês comentem Esses dois vídeos Vão ficar apenas Como primeiras impressões Os gráficos Matéria de textura Tá tudo muito bem feito A movimentação Do teu personagem Ela não é robótica Pelo menos eu não achei Eu achei ela bem fluida Achei muito bem feito também Trilha sonora legal Efeito sonoro legal Não os que eu fiz Os efeitos sonoros Que eu faço Eles são uma verdadeira bosta Eu sei Jogabilidade interessante Trama também interessante A história do jogo O contexto Diversas partes Tem alguma coisa Outra contextual Os guardas conversando Tem as De vez em quando Essa conversa não é tão contextual Assim Por exemplo Eles estão falando Da adaga De alguém que se infiltrou Aconteceu alguma coisa A caixa d'água explodiu Um negócio assim Tem coisa que é contextual Tem coisa que é referente a você Então Eu gostei também Eu achei muito bem feito É A quantidade de coisa Que você pode fazer Se vocês repararem Eu não tinha falado Para vocês ainda Os cenários Esse aqui é pequeno ainda É grande Mas é pequeno São cenários Enormes Imensos E você pode fazer Quer dizer Ir até o mesmo objetivo De diversas formas diferentes Isso é sensacional Pô Você pode ir por cima Você pode ir por baixo Você pode ir pelos buracos Você pode iluminar todo mundo Você pode ir pela lateral Você pode ir apagando as tochas Você pode ir criando distração Você pode usar os clones Quer dizer Usar o clone Vocês entenderam? O jogo te deixa muito Livre Você Ah Quero jogar de tal forma Você joga daquela forma Vai conseguir zerar Do mesmo jeito Que todo mundo Vai muito pelo estilo A única parte Que o jogo me forçou Alguma coisa até agora Foi naquela parte Lá do tutorial De defesa Você Abriu O mecanismo Foi detectado Tudo de propósito Para você aprender a defender Tem que apertar o botão Na exata hora Que o cara vai te acertar E aí ele vai contra-atacar O cara vai ficar Sem defesa O seu próximo ataque Vai ser o suficiente Para matar o cara Os guardas que estão dormindo Você não precisa eliminar Se você chegar próximo Você pode eliminar Com ataque só Ou segurando o quadrado Para eliminar De forma silenciosa Se você for ignorar Passar próximo a eles Você precisa passar Pisando um pouquinho Mais leve Eu acho que é isso Por enquanto é isso Estamos no começo Do jogo Nós nem destrancamos Outras habilidades E aqui é meio complicado Eu subi Acho que eu posso Subir pela mesa E conforme o jogo For avançando A quantidade de coisa Que nós podemos fazer Isso daí é só o começo Ela vai aumentar E na minha opinião A diversão só aumenta A diversão só aumenta Cara Parece que eu estou fazendo Propaganda daqueles Brinquedos do Gugu A diversão só aumenta Como é que era O bambulei do Gugu Aquele outro Que o pessoal gostava De pular para caralho Também que era bom Para bater a cabeça de costa Bogo não sei o que lá Os negócios assim Vocês entenderam A alma do negócio É essa Vocês entenderam Mais ou menos O que eu queria dizer Então aquele cara Que está Eu sei É sacanagem Mas o cara está Com a vela na cabeça Ele vai para lá E aí é só você Prestar atenção Na movimentação dele Para eliminar Primeiro esse guarda Aqui da esquerda E depois ele Por que? Porque lá tem um coletável Na mesinha onde ele está agora Eu podia ter eliminado Ao invés de ter ficado Ali em cima Eu já devia ter descendo E eliminado o guarda Vou fazer diferente Assim que ele virar para lá Vocês vão reparar Que vai ser praticamente O tempo exato Mais ou menos Cinco segundos Um segundo Do corpo caindo Um segundo Para pegar o corpo E aí depois Um segundo Para você sair da visão Ele fica parado Mais ou menos Dez segundos Naquele Virado para lá Então dá tempo suficiente Outra coisa Que é difícil Pelo menos Nos primeiros vídeos É difícil de definir São os tempos De movimentações Gatilhos de evento Por isso que eu digo Se quiser um detonado Comenta Porque detonado É detalhado E eu não vou explicar O seu like Já tem continuação De sticks O comedor furtivo Porra O comedor furtivo Não Aqui vai me detectar Volta 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 É a mobilidade dele Também é outro ponto Extremamente positivo É isso aí pessoal Abraço Depois de um tempo Ele desiste Ah Não era nada Eu vi alguém ali em cima Com uma faca na mão Mas não era nada Sumiu Devo estar ficando louco Tchau 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 Tchau